É, meus amigos, fomos eliminados. Fala, galera, ainda é o Caporal aqui, passando mais uma vez nesse canal aqui, onde eu comento sobre tudo, sobre futebol. Não reparem a bagunça, não reparem a falta de iluminação. A gente tá com obras aqui, mas eu tinha que vir comentar sobre essa partida, que foi um jogo bom pelo primeiro tempo pela equipe do Corinthians. O Corinthians iniciou com um meio de campo forte, um meio de campo que tava conseguindo preencher ali. E com isso, o Corinthians conseguia atacar o time do Flamengo, atacar no sentido de pressionar a posse de bola. E o Flamengo, nisso, criou outra circunstância, que foi os passes longos do Santos. No primeiro tempo, se eu não me engano, foram de 19 passes o Santos, com os lançamentos, tinha conseguido achar 17. E o Pedro sempre vencia o duelo de costas pra zaga, possibilitando ali, criando chances de perigo de gol. Cara, mas uma coisa que eu não posso deixar de ressaltar e não faz sentido, se você é corintiano, eu tenho certeza que não faz sentido na sua cabeça, assim como não faz na minha. Eu não vou postar esse vídeo agora, depois do jogo, tá? São 11h30, então o YouTube provavelmente não vai entregar esse vídeo. Então, eu vou postar o vídeo amanhã, às 11h45 da manhã. Então, você vai ver o meu vídeo amanhã. Mas, cara, se você concorda comigo, se você pensa o mesmo que eu, comenta aí. Cara, não tem base o Vitor Pereira não entrar com o Roger Guedes, cara. O Roger Guedes, ele é o artilheiro do time na temporada. O Yuri Alberto, ele chegou agora. O Yuri Alberto até hoje não fez gol. O Yuri Alberto não fez gol, cara. O Yuri Alberto não fez gol. O Roger Guedes, ele é o artilheiro do time. Como que você não entra pra um jogo de Libertadores? Dois jogos, os dois jogos, ele não entrou com o Roger Guedes de titular. Ele entrou com o Yuri Alberto. E o Yuri Alberto não fez gol, cara. O Yuri Alberto até hoje não fez gol pelo Corinthians. O Yuri Alberto até hoje não jogou tão bem pelo Corinthians. Isso, cara, isso cria uma situação de desgaste com o próprio atleta seu. Você queima o Roger Guedes. Você acha que um cara desse vai querer continuar no Corinthians? Vendo que não tá sendo valorizado? Se o Vitor Pereira renovar, é quase 100% de certezas que o Roger Guedes não vai permanecer no Corinthians, cara. Ele entrou hoje. Na hora da substituição, você via a cara do Roger Guedes. Em alguma circunstância ali, você via que ele não tava tão empenhado. E, cara, infelizmente, não tem como você ficar se empenhando por uma coisa que não faz sentido, cara. Por meio que tá virando papo de coach a gente ter que ficar botando o cara como errado. E o cara sendo artilheiro do time. Dois jogos importantes e o cara no banco de reserva. Cara, não faz sentido nenhum. Mais uma vez, a infantilidade da zaga do Corinthians. A gente é um time sólido. Beleza. Correto. Mas, cara, expulsão de Bruno Mendes hoje. Inadmissível. No momento em que o time precisava dele ali. Ele mete a mão na bola de forma totalmente desplicente. E o Raul Gustavo, novamente, com aquelas jogadas imbecis, idiotas dele. Tentou dar um calcanhar ali. Tiago Maia consegue roubar a bola dele. Consegue driblar ele. E acha o Gabigol. O Gabigol ali, a priori, acerta o Cássio. O Cássio defende a bola. E o Balbuena retira de forma magistral ali, né? De carrinho. Excelente partida do Fábio Santos, tá? Jogou muito. Fábio Santos, cara, que pena que esse cara... Ele não é eterno, cara. Que pena que esse cara não é eterno. Joga muito. Joga muita bola. Hoje, uma ótima e excelente partida do Willian. Cara, mas tem uma coisa... Comenta aí se você concorda comigo também. O Willian não finaliza, cara. O Willian pelo Chelsea. Tem um jogo pelo Chelsea que ele jogou contra o Barcelona. Ele faz um gol cortando pela direita e batendo rasteiro. O Willian não faz isso no Corinthians, cara. No futebol brasileiro ele não faz isso. Até hoje eu não vi o Willian cortar pra direita. Coisa que o Vitor Pereira... Eu já vi o Vitor Pereira pedindo isso. Jornalistas, repórteres falaram que o Vitor Pereira fez esse tipo de pedido pra ele cortar e bater. O Willian não chuta pro gol, cara. E aí... Teve uma falta que ele bate... Cara, de forma totalmente ridícula, cara. De forma totalmente vergonhosa. Uma falta perto do gol. Em vez dele tentar arriscar pro gol, ele bate a falta ali. E, cara, erra de forma horrorosa. O que eu tiro disso, cara? Não foi o Corinthians que perdeu a classificação. Foi o Flamengo que a venceu, a conquistou. O time do Flamengo nos dois jogos poderia golear o Corinthians. Poderia, nos dois jogos, ter terminado com uma vantagem no placar muito mais do que de 3x0, tá? O time do Flamengo respeitou o Corinthians. Você respeita o seu adversário buscando o jogo, indo, atacando. E o Corinthians, cara, ele é um time, infelizmente, era criticado com a época do Silvinho por não ser um time que atacasse bem, tão bem, que fizesse gols. O Corinthians foi eliminado da Libertadores com 5 gols. 5 gols. Pra um time do tamanho do Corinthians. Pro investimento que o Corinthians fez, cara, isso é muito pouco. Não dá pra aceitar o time do Corinthians ser eliminado da Libertadores com apenas 5 gols. Isso diz muito sobre a temosia do Vitor Pereira, cara. Ele já, eu acho assim, a galera fala que ele não treina, ele não treina nas jogadas de ataque. E é nítido que ele não treina. Porque hoje o volume de jogo do Corinthians no primeiro tempo foi absurdo. Mas não consegue converter em gols. O Corinthians não consegue converter chances claras, jogadas claras, pra serem gols. Em gols, cara. O Corinthians teve um volume de jogo absurdo, mas não conseguiu transformar isso em gols. E nunca consegue. Ó, o Corinthians tá pra ser eliminado da Copa do Brasil, cara. Se continuar jogando essa bola que jogou hoje. Não, essa bola hoje jogou muito bem. Mas se jogar sem a falta da efetividade. Entendeu? Os atacantes do Corinthians. Pô, o atacante que é o artilheiro fica no banco por um cara que até hoje não fez gol pelo Corinthians. Então não faz sentido nenhum isso. Eu acho que isso é maluquice. O Vitor Pereira, ele deve e tem que ser criticado assim como o Silvinho foi. Entendeu? Eu acho que as coisas começaram a sair do controle por conta disso. A galera já tá começando a virar aqui meio idolatríaco, cara. O time do Corinthians, cara, não consegue fazer gols em momentos assim. Tanto, olha contra o Boca, Júnior. Olha lá na casa do Atlético Goianiense. Entendeu? É esse tipo de coisa que eu não entendo. Que eu não consigo compreender, cara. Eu não consigo compreender. Hoje o Corinthians perdeu de forma heróica. Beleza. Hoje foi um belo jogo. Entregou aquilo que conseguiria. O elenco do Corinthians, comparado com o elenco do Flamengo, não tem nem comparação. Pô, o Flamengo tem peças que resolvem o jogo. Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro, Davi Luiz, até numa jogada ali de falta, de cabeceio. Cara, comparado, não tem comparação. Se pegar o sistema defensivo, pode até ser. Mas em questão de time, não tem como. Mas não tem como você ir pra um jogo com o seu artilheiro em campo, em banco de reserva. Hoje, sem mais delongas, galera, não se esquece aí de... Você curte o nosso vídeo, se inscrever no canal, comentar o que você achou da desclassificação. Eu não vou postar o vídeo hoje, então amanhã você vai ver o vídeo. Espero que seja na hora que você tá almoçando aí, né? E espero que você não fique triste assim como eu tô triste. Porque, pelo amor de Deus, cara. Corinthians novamente na Libertadores. Cai desse jeito. É de... É terrível, terrível. Então, valeu. Tamo junto. Tchau.